Vamos lá gente, em Manaus são 11 horas e 20 minutos, um bom dia para você que está acompanhando a partir de agora o programa da comunidade nesta sexta-feira ao vivo aqui pela TV em tempo. Sexta-feira mais live, sexta-feira também sem deixar de informar para você de casa. É isso mesmo, Walter. E nós voltamos no intervalo já com informações das eleições, porque esse ano tem aí o pleito municipal e um número que a gente pode destacar é que esse ano a participação da população vai ser muito maior, porque até mesmo houve aí um aumento de 5 mil novos eleitores, a maioria é jovens que não são obrigados a votar e mesmo assim eles querem exercer a cidadania e participar também da escolha do candidato que vai aí assumir o poder político aqui da cidade de Manaus. Nós vamos acompanhar na tela do programa da comunidade. Na sala de aula eles aprendem de tudo um pouco. É com aquilo que está na primeira oração. Das aulas de língua portuguesa às lições de responsabilidade social, justiça e cidadania, a maioria nessa sala tem idade entre 16 e 18 anos e muitos vão votar dia 2 de outubro. Ordem e progresso, para eles, é mais que um lema político e ainda é preciso muito para conseguir isso. Cada um precisa fazer a sua parte. A gente está caminhando para chegar no que a bandeira nos dá ideia, de ordem e progresso, mas na atual cena política que a gente está vivendo está bem longe do que esperado. Eles vão votar esse ano apesar de não serem obrigados a isso, mas ainda não sabem em quem. Tem que analisar mais, porque até agora eu não vejo ninguém comigo. E quem te convenceu, hein? Não. É, eles estão mais conscientes. A professora tem percebido a mudança em 24 anos de sala de aula. Ela chegou à conclusão de que o perfil dos jovens mudou e muito. Hoje o jovem é mais proativo e mesmo que muita gente acredite que não, ele se informa, ele busca, ele questiona e ele faz valer aquilo que ele já sabe que é um direito dele. Esse direito de questionar aquele que foi colocado pelo público. Os eleitores jovens são responsáveis por um salto estatístico nas planilhas do Tribunal Superior Eleitoral. Em uma comparação com as últimas eleições municipais em 2012, o aumento de jovens com idade entre 16 a 18 anos que vão votar foi de 25,76% em Manaus. O crescimento do eleitorado no Amazonas foi um crescimento específico de quase de 80 mil eleitores da última eleição municipal para cá, portanto de 2012 a 2016. E esse crescimento na faixa de 16, 17 anos, portanto de menores de idade, foi de quase 5 mil eleitores. O número de homens e mulheres entre os jovens eleitores é equilibrado. E são eles que podem ajudar a definir um vencedor nas eleições desse ano. Pelo fato de que nós aqui agora somos as próximas gerações e as nossas decisões agora vão influenciar nos nossos filhos, no futuro da nação em si. Valeu aí a reportagem da Marquilze Pereira trazendo informações para a gente sobre a participação da população nesse ano de eleições municipais. Agora vale a gente dizer aí que esse aumento de 5 mil novos eleitores, eleitores jovens, deve representar sim alguma coisa aí no pleito, que deve acontecer daqui a uma semana praticamente, e se a gente for comparar a nível nacional, esse número deve crescer e representar ainda mais. Até mesmo os jovens, Walter, a população jovem representa um quarto da população brasileira. Então assim, apesar de não ser obrigatório, eles querem exercer a cidadania, o voto nessa faixa etária é considerado voto facultativo, e mesmo assim eles querem também exercer o poder de escolher, de escolher o representante. Acredito que até mesmo o cenário político que vem acontecendo aí nos últimos anos, nos últimos meses, tem feito eles pensarem dessa forma, que a escolha de cada um é que realmente vai decidir a mudança ou não do município, do estado, até mesmo do Brasil. Pois é, e essa mudança que acontece na eleição, na escolha do representante, tanto do prefeito quanto dos vereadores, é claro que vai refletir na sociedade, vai refletir na infraestrutura, e os jovens têm tudo a ver com isso, né? A gente vê essa frase popular aí, de que o jovem é o futuro do amanhã, que é um jargão bem conhecido. E aí, claro que os jovens precisam realmente estar bem engajados nessa causa aí. E aí a gente fala de eleição, viu Priscila? A gente vai falar que ontem à tarde, em entrevista coletiva, a empresária Nair Blair negou as acusações de participação na compra de votos na eleição de 2014. Ela é investigada no processo do Tribunal Regional Eleitoral sobre a compra de votos, e que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. A defesa apresentou documentos assinados pela Secretaria de Segurança Pública dos serviços prestados pela empresa de segurança de Nair. Na época, na Copa do Mundo de 2014, Nair Blair disse que resolveu falar somente agora, dois anos depois, porque estava em tratamento, fazendo um tratamento de depressão. Esse caso trouxe toda uma polêmica aqui na capital. Desde junho, o Tribunal Regional Eleitoral vem analisando, vem investigando esse processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. E essa empresária foi citada nesse processo de investigação. E aí, nessa coletiva, ela negou as acusações, disse que o serviço prestado pela empresa dela houve, sim, um acordo, houve ali o parecer da Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, foi toda uma história que causou polêmica, que, querendo ou não, desestruturou a organização política aqui do Estado. Mas essa história deve ter aí um desfecho, deve ter aí um resultado final até o fim desse ano. Walter. Pois é, Priscila, a gente mudou de assunto rapidamente para a gente falar aqui do nosso Agora Premiado, que para você de casa participar é fácil, simples e rápido. E você pode ganhar essa delícia que hoje é a Peixaria do Almirante, viu, gente? Hoje você pode ganhar aqui esse prêmio maravilhoso através do nosso Agora Premiado. Basta ligar para os telefones aí, 3307-3951, 3307-3952. Aí são as delícias aí oferecidas. Esse é o cardápio variado do restaurante do Almirante. Que delícia! Vou chamar aqui. Dona Fabiana, vem cá, Dona Fabiana. Fabiane? Dona Fabiana. Deixa eu pegar o microfone aqui para ouvir a sua direita. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia. Ontem a senhora participou, alegre, na hora que a senhora ligou aqui. O que que ele motivou a ligar aqui? O programa para participar do Agora Premiado de ontem? Você precisa dessas promoções, né? Você é para a gente ligar, né? Para a gente ligar para poder participar mesmo das promoções para ver se a gente ganha. Já tinha tentado outra vez? Já, mas nunca... Não conseguiu. Dessa vez... Consegui. E é verdadeiro mesmo, né? Gostou da turma toda aqui? Sim, bem interessante. Sim, abertona. Nunca tinha participado, nunca tinha visto. Aproveita agora aí, manda um beijo para o pessoal de casa, seu esposo, os filhos, os vizinhos. Ah, meu esposo agora no momento está trabalhando, né? Que ele trabalha. Serafim, Serafim. Manda um abraço para ele. Oi, irmãozinho. Estou aqui no Agora. Não me dá um abraço para os amigos, né? Não sei. Ó, restaurante Peixaria aqui da Peixaria do Almirante, oferece esses pratos deliciosos. Vou passar para as suas mãos aqui, tá bom? E a senhora vai mostrar ali para a câmera. E aí vai levar quem? Vai eu e minha irmã. Ah, você e sua irmã. É, minha irmã que me ajudou a... E está com o bebê aí, né? Tá, eu estou com a minha filhotinha. Como é que a minha filhotinha é? A minha filhota é a Alberta Luísa. A bebê, que é a Niccolo. É, isso. E a sua irmã que está com você, né? Tá, é a Cristiane. A Cristiane. A Cristiane. Já bom ser daqui para o almoço. É. Ah, que legal, que legal. Ó, então faça aqui, faça aqui para você ligar aí e participar do nosso Agora Premiado. Olha só, é verdade, nossos prêmios aí são prêmios muito legais, muito bons mesmo para você participar. E você vai participar com a gente pelos telefones aí, 3307-3951, 3307-3952. É o seguinte, eu vou aproveitar logo a sua água que está aqui por aqui mesmo. A Márcia tem uma dica. Então a senhora vai olhar para ali e falar assim, tem uma dica da Márcia Lasma, confira aí. Vai lá. Tem uma dica da Márcia Lasma, é? Confira aí. Dê adeus em serulites em até oito semanas com a ajuda do Imecapselute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecapselute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a serulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecapselute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi o resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecapselute funciona mesmo. Imecapselute é completo. É o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapselute. Comprove você também. Imecapselute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e FormaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecapselute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Pois é, essa foi mais uma dica da Marcela Esmai. E eu peço agora para o Ricardinho soltar a serene de polícia aqui do programa da comunidade, porque nós vamos trazer uma informação para você que acompanha o programa agora, que durante uma briga ontem à noite, em frente a uma escola no conjunto a Juricaba, entre dois alunos, um deles acabou ferido. E os detalhes dessa história toda, agora na tela do programa da comunidade, com o repórter Fred Rocha. Acompanha aqui comigo. O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Dois adolescentes de 14 e 17 anos desferiram alguns golpes de faca em um outro jovem de 15 anos. Os policiais da 17ª se conquistavam fazendo patrulhamento aqui na área, apreenderam os jovens e levaram os dois para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde eles continuam apreendidos. Já o jovem que foi esfaqueado foi levado para o pronto-socorro da criança, Joãozinho, na zona leste aqui da capital. Tudo aconteceu aqui em frente à escola estadual Raimundo Gomes Nogueira, no Juricaba, na zona centro-oeste aqui de Manaus. Ainda não se sabe a motivação do crime. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada. Esse foi o Fred Rocha. Uma história lamentável, né? Dois alunos que poderiam muito bem estar estudando aí, porque esse é o objetivo. Quando a gente sai de casa, nós que somos universitários, estudantes, até mesmo trabalhadores, a gente sai com um objetivo, com um propósito. E aí esses dois alunos aí, eu acho que acabaram atropelando a ordem dos fatores, foram para a frente da escola, acabaram discutindo, ainda não se sabe o motivo, e acabou aí em tragédia. A polícia investiga esse caso e logo mais em poucos dias, porque esse é o trabalho da polícia, é encontrar mesmo o desfecho da história e trazer a resposta à sociedade, que isso sirva de exemplo para quem também está assistindo o programa. Você adolescente, você jovem, que acha que é o fortão, que acha que pode assumir os seus atos, pensa bem, meu camarada, pensa bem, porque as consequências, elas são graves. E isso afeta não só a família, como também o futuro do jovem, que ele poderia muito bem estar estudando, poderia ele estar pensando em ser alguém da vida, em ter um diploma, em ter uma carreira profissional, mas não, ele vai para a escola, acaba discutindo, brigando, ao invés de estar estudando, ele vai e realmente parte para a agressão, para a violência e acaba aí nessa história. A gente continua falando sobre isso, sobre agressão, sobre violência, porque lá em Parintins teve uma história parecida, dois homens que eram amigos, acabaram brigando, e aí nessa história toda, o que aconteceu? O homem achou de encomendar o crime, prometeu para o suspeito um litro de cachaça, para ele matar o amigo, que houve aí um desafeto, uma discussão, e ele se achou no direito de mandar matar o amigo por conta dessa briga. E aí o pagamento do crime? Um litro de cachaça, acredite, ele pagou um pé inchado para cometer esse crime, e isso foi lá no município de Parintins, Tadeu de Souza tem os detalhes na tela da comunidade, Tadeu. O nosso destaque aqui da Ilha Tupi da Baranda é o seguinte, um jovem recebeu meio litro de cachaça, para matar uma outra pessoa. Olha aí, a vida aqui em Parintins está custando meio litro de cachaça. Na tela do Agora. O jovem Valdenei Nunes Júnior, 24 anos, atentou contra a vida de Reginaldo dos Santos Rogério, também 24 anos. O fato aconteceu no bairro da Francesa, zona leste da cidade de Parintins, na noite de ontem. Segundo informações da polícia, Valdenei Júnior teria recebido de Eliel de Souza, 18 anos, meio litro de cachaça para matar Reginaldo, que momentos antes havia travado luta corporal com o próprio Eliel. Reginaldo foi operado no Hospital Jofre Coen, e já está fora de perigo. Os acusados estão presos. Nós estamos fazendo todo o levantamento da situação, para saber a gravidade do ferimento, da lesão. E a partir daí, nós vamos adotar os procedimentos aqui na delegacia de polícia. Do estúdio da TV em Tepe, Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, esse foi o Tadeu de Souza, o nosso correspondente lá da ilha, do município de Parintins. Olha só, a gente espera que essa situação pare por aí mesmo. Um amigo mandou matar o outro suspeito, por causa de uma desavença, de uma briga, de um descontentamento. E eu até exagerei, né? Eu disse que seria um litro de cachaça para o pagamento pelo crime. Só que é bem menor do que isso. É meio litro. Meio litro. Quanto custa meio litro de cachaça? Dez reais. Aí o ser humano se arrisca, né? Tira a vida. Tenta tirar a vida de outro ser humano por meio litro de cachaça. Meio litro de cachaça, que custa dez reais. E se ele cometesse realmente o crime, por pouco, né? Por sorte, acredito que foi até Deus mesmo que livrou aí a vida do cidadão. Ele não conseguiu cometer esse crime. E por causa de dez reais, o ser humano ia acabar sendo preso por ter assassinado outra pessoa. E por causa de dez reais, ele ia para a cadeia. Meio litro de cachaça, que eu acho que não dá nem para o gasto. O ser humano bebe meio litro de cachaça, já quer mais duas garrafas, mais três cachaças. Porque tem gente que é assim, que bebe até chegar em coma alcoólico. Até ele não ter mais sintoma de nada, até ele não ouvir mais, mas é coma alcoólica. A Ingrid está aqui... A Ingrid está sabendo, né, Ingrid? Como é que é? Como que é a coma alcoólica? Ah, entendi. O Eduardo Asfora está falando para ela. É coma alcoólica. Mas é exatamente isso. O ser humano chegou nesse nível, de tirar a vida de um outro ser humano por causa de dez reais. E o motivo, eu posso até dizer, eu não sou ninguém para falar isso, mas é um motivo fútil, gente. Por causa de uma discussão, de uma briga, que com certeza não deve ter valor simbólico para fazer uma coisa dessa. Para pedir para tirar a vida por causa de uma discussão. Eu acho que a gente precisa amadurecer. A sociedade precisa aprender a conviver com a diferença do outro. Só assim a gente vai conseguir dar um baixo na violência, só assim a gente vai conseguir inibir esse tipo de crime, porque senão daqui a pouco um vai estar matando o outro por causa de um real, por causa de uma cara feia, porque ele me olhou torto, eu vou mandar matar. Não é bem assim não, gente. Acho que a gente tem que pensar, colocar a cabeça no lugar, raciocinar e parar de agir com sentimento, parar de agir com emoção. Porque na hora da raiva, a gente planeja muita coisa, começa a ter aí pensamentos malignos, mas aí quando a gente esfria a cabeça, a gente para e pensa, pô, por que eu fiz aquilo? Será que vale a pena mesmo? Não vale a pena. Então você, cidadão, que mandou matar aí teu amigo, pensa bem, meu camarada, pensa bem você aí, que também iria receber aí o suspeito, que iria receber meio litro de cachaça para matar aí o rapaz, pensa também, pensa bem e veja para onde é que a cachaça vai te levar. Pensa bem. São 11 horas e 37 minutos, nós continuamos falando de homicídio, porque ontem à noite, dois irmãos foram executados aí a tiros, com tiros na cabeça, na comunidade da Charpe. Os dois já tinham passagem pela polícia, e a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. Na tela do programa da comunidade, os detalhes com Bruno Fonseca. Os irmãos Cristiano Valares da Silva, de 39 anos, e José Luiz Valares da Silva, vulgo Zé do Terçado, de 30 anos, foram assassinados brutalmente neste carro, em Corsa Windy, na comunidade da Charpe, na Rua D, no Armando Mendes, na Zona Leste da capital. Foi por volta das 7 da noite que o crime aconteceu. Segundo testemunhas, mais duas pessoas estavam dentro do carro, com os irmãos. Eles fizeram os disparos, e fugiram em outro carro. E eram dois, porque depois passou um carro, porque aí os dois, e não moram. De acordo com outra testemunha, que também não quis se identificar, o carro dos suspeitos era um celta preto, e os mortos eram traficantes da área. Um celta preto. Aí, parda era o tiro nele. Porque eu acho que quando ele desce, ele emparelharia do lado do carro, e atirou logo no motorista, né? Era uma perseguição? Não, 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 não. Acho que foi a trapaça do outro carro, e atirou, né? Segundo policiais da 25ª SICOM, os irmãos tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas, e Luiz era suspeito de latrocínio. A polícia ainda suspeita que o crime seja um acerto de contas pelo tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Quando a gente vê tanta violência, a gente pensa até que é mentira, né? Que é um filme de terror. Mas não é não, meu caro, é realidade. É realidade que o próprio tráfico de drogas, o próprio mundo do crime, traz aí como consequência para a sociedade. Agora, imagina a família desses dois. Como é que não está? Uma mãe perder dois filhos, e da maneira que perdeu, uma execução, vários tiros, violência mesmo. Mas isso daí é como a gente sempre bate na tecla, né? É uma consequência de uma escolha. É a consequência de uma escolha que eles fizeram lá atrás. A partir do momento que eles decidiram se envolver com o tráfico de drogas, já era de se esperar que uma hora ou outra, ou a casa ia cair, eles iam para a cadeia, ou ia vir o outro ser humano aí, ou disputa de boca, ou acerto de contas, e vinha executar, né? Ceifar a vida, levar a ir da forma mais violenta possível. Então, acho que a gente tem que pensar, a sociedade precisa refletir, principalmente os jovens, que são os futuros da sociedade amanhã. O tráfico só traz prejuízo, principalmente para a família. Olha só, esse é o fim de quem se envolve com o tráfico. Walter? É, exatamente. A gente vai mudar de assunto aqui rapidamente essas imagens aí, desse crime de ontem, que aconteceu na cidade, chocando todo mundo. Vamos virar a página, dar uma respirada, dar uma animada, porque nessa sexta-feira também, como tem a nossa parte light, de atrações, de música e tudo mais, e eu aqui na nossa copa, oferecendo o agora premiado de hoje, que é esse almoço ou jantar lá no restaurante, na Peixaria do Almirante, aí você vai ligar, está de cabeça para baixo, nem reparei, agora eu ajeitei. 3307-3951 ou 3307-3952, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Ó, pessoal, é o seguinte, você que envia para a gente as fotos pelo WhatsApp, nosso WhatsApp 991-537-959, a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo para voltar, porque tem muita coisa, o Valdo César continua aqui com o bolerão. Curta aí as fotos do WhatsApp que chegam aí para a gente aí. Daqui a pouco a gente volta, rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma